Ao conferir posse aos nove diretores provinciais, membros do Conselho Executivo da Zambésia, Pio Augusto Matos, governador da Zambésia, socorreu-se da linha B do artigo 3 do Decreto nº 2 para 2020, que estabelece os princípios, normas de organização, competências e funcionalidades dos órgãos executivos da governação descentralizada provincial. Vocês são aqueles que o bom olho, o bom ouvido, vão ouvir e ver aquilo que a população de Zambésia precisa. E daí, poder, de fato, determinar políticas coerentes que possam corresponder com a ansiedade da população de Zambésia. Não queremos dirigentes que nos tragam a lista de problemas e necessidades. Nós queremos dirigentes líderes, sim, que nos tragam as soluções. Matos, diz mais. Meus colegas, esta decisão que abraçamos é muito, muito, muito sacrifício. É preciso sermos unidos, sermos capazes de convivermos por naturalidade, sem vaidade nenhuma. Porque esta comissão não é para nos sublimar, não é para serem mais de ninguém, é apenas para serem simples servidores. Servidores desde o povo. Que bem merece. Dos diretores empossados na manhã desta quarta-feira, trata-se de Blyton Caetano, para o cargo de diretor provincial de saúde. Joaquim, oficial, para o pelouro da educação. Fernando Namuqua, para a direção provincial da agricultura e pescas. Vera Godinho, para a indústria e comércio. Fernando Maink, diretor provincial de infraestrutura. Fátima Oitava, para o setor dos transportes e comunicação. Marcos Sapateiro, para a direção provincial do desenvolvimento territorial e ambiente. Ali Abubacar, para o setor da cultura e turismo. Abdul Moussa, para a direção provincial do trabalho. Depois da tomada de posse, parte dos diretores provinciais falaram à imprensa. Como sabem, a equipa está a ser constituída agora. É a partir desta equipe que terão que ser desenhados esses instrumentos todos. Como sabem, é um novo mandato. Em condições normais, o programa econômico e social deverá ter sido aprovado no ano anterior. Mas trata-se por causa de uma nova governação. Tantas coisas têm que acontecer assim. Tempo e estão acontecendo. Por isso não há nenhum. Compreendo não com o novo produto, mas com os novos atributos do ponto de vista de qualidade. Entretanto, os empossados fizeram o seu comprometimento com o executivo e garantiram trabalhar com afinco, com objetivos de alcançar as metas atribuídas. Caetano Fazenda e Marcelino Voabil, Kilimani. Então, vamos lá.